Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fungo no papo. Antes de a gente começar, já se inscreve no canal, curte nosso vídeo e vamos lá. O fungo no papo, ele nada mais é do que um fungo, né, óbvio, que tá dentro do papo da sua calopsita ou do seu papagaio ou do seu agaporno ou do seu periquito. O que acontece? Antes de mais nada, claro, se você não souber o que a sua ave tem, recomendo que leve ela no veterinário, tá? Para aqueles que não tem condição de cuidar da sua ave, não tem dinheiro, primeiro, ou não tenha, tá? Segundo, tenta prevenir, porque a ave não fica doente em um ambiente limpo, um ambiente saudável, com carinho, com amor e com cuidado, tá? Então vamos lá. O fungo no papo, ele se dá a objetos, objetos que eu falo, utensílios que você deixa disponível para a sua ave, como pote de semente, pote de água, gaiola, a seringa que você usa para alimentar, como a comida também. O fungo no papo, ele é um fungo que fica no papo da sua calopsita ou de qualquer sua outra ave, que atrapalha na digestão desse animal. O que acontece? Essa comida vai ficar parada lá no papo da sua ave, sempre que você for dar comida, você vai ver que tá cheio o papo. É para aquele papo esvaziar em aproximadamente três horas, isso é no máximo, tá? Dependendo da quantidade de comida que você der para a sua ave. Três horas. Se você ver que a sua ave tá triste, tá quieta, que o papo dela tá sempre cheio e que ela fica no fundo da gaiola, que as fezes dela tá preta, que ela tá bem, bem triste mesmo, eu vou falar aí sobre o comportamento das aves, é muito bom você conhecer o comportamento da sua ave. Ela pode estar com o fungo no papo. Leve ela ao veterinário, tá? Se você não tem certeza do que sua ave tem, leva ela ao veterinário. Como é que se trata o fungo no papo? O fungo no papo, você vai tratar com isso aqui, ó. É nistatina líquida, tá? Isso aqui, ó, nistatina, nistatina líquida. Para as calopsitas, o tratamento é o seguinte, você vai dar meio ml, eu tenho uma seringuinha aqui de 1 ml, você vai dar meio ml da nistatina, de manhã, meia hora antes da papinha, se ela for filhote, ou assim que você acordar, caso ela for adulta. Isso é mais comum em filhotes, porque você pode usar a seringa suja, ou a papinha já tava... Tem gente que guarda a papinha, gente, por favor, não guarde a papinha. Faça uma porção, já dei, joga o resto fora pra sobrar. Tem gente que guarda a papinha, ou às vezes o filhote ingeriu cocô, um exemplo. Então é meio ml, um tanto assim de seringa de manhã, como você vai dar pra ela? Você vai pegar o biquinho dela, vai abrir o biquinho e vai no biquinho dela, pra ela engolir, dentro do papo dela. E nas papinhas, ela vem aqui com um conta-gota, um conta-gota, faz tempo que eu não uso, tá sujo. Ela vem também com um conta-gota. Na papinha, você vai colocar três gotinhas na papinha da manhã, três gotinhas na papinha da tarde, três gotinhas na papinha da noite. E antes da papinha da noite, você vai dar mais meio ml, tá? Lembrando que o papo da calopsita tem que estar vazio. Mas como fazer pro papo ficar vazio? Você vai ter que fazer a sua ave vomitar. Mas o tratamento do fungo no papo é com a listatina, certo? O papinho tem que estar preferencialmente vazio, por quê? Ela é um medicamento de contato. Então, o remédio tem que ter contato com o papo do animal. Se não tiver vazio, se você não conseguir fazer a sua ave vomitar, não tem problema. O tratamento vai ser um pouco mais complicado, porque o papo vai ter uma certa dificuldade pra digerir aquilo. Mas o tratamento em si é esse. Quanto tempo dá um medicamento pra ave? Dez dias. É um tratamento de dez dias. A sua ave, ela vai... Alguns sintomas, ela pode vomitar. Não tem problema, isso acontece. Eu já tratei ave aqui com fungo no papo, com esse remedinho aqui. Inclusive, é a Jade. A Jade, logo quando eu peguei ela, logo não, mais ou menos uma semana depois, ela ingeriu muito cocô. E eu, por conhecer o comportamento dela, percebi que tinha alguma coisa errada. Pedi ajuda. Me indicaram esse tratamento. Funciona. Salvei a vida dela. E um outro medicamento que você vai usar também é esse aqui, ó. O Norquil. O Norquil, ele vende em pet shop. Aqui em Campinas, eu achei ele por R$22,00. Não me recordo se é R$22,00 ou se é R$27,00. E o que você vai fazer? Junto com a Nistatina, na primeira papinha, você vai colocar uma gota. Ele vem com o conta-gotas. Você vai pegar o Norquil, certo? Com o conta-gota. Na primeira papinha, na papinha da manhã, você vai colocar uma gotinha de Norquil na papinha. E à noite, você vai colocar uma papinha de Norquil à noite. Esse Norquil, você vai usar durante sete dias. Ele é um antibacteriano de amplo espectro para aves, certo? Tem que manter ele em um lugar fresco. O vídeo de hoje foi esse. Lembrando que se você não souber o que sabe e tem, o recomendado mesmo é levar ao médico veterinário especializado, tá bom? Espero que esse vídeo ajude quem não tem condições, que tá aí desesperado, que não tem dinheiro. Ou que tem muita ave, aconteceu isso com muita ave e não tem como manter todas as aves. Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado, tá? Curte aí nosso didinho, se inscreva no canal e até a próxima! Tchau!